Agora sim, Patrícia. Podemos iniciar. Bom, boa tarde a todos. Daremos início aos trabalhos desta tarde, mas antes eu gostaria de lembrarmos da Feira Virtual de Negócios, Qualidade em Produtos e Serviços na Área da Saúde, que acontece em paralelo ao Metro Saúde 2021. Não deixem de visitá-la, ela é totalmente gratuita. Iniciaremos agora a mesa redonda com o tema Educação Continuada na Metrologia Aplicada à Área de Saúde. Para compor esta mesa, convido a tela como moderador, o senhor João Luiz Sanches, Coordenador de Atividades Técnicas, Núcleo Odonto Médico Hospitalar do Senai de São Paulo. João é Coordenador de Atividades Técnicas, Núcleo Odonto Médico Hospitalar do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. É graduado em engenharia elétrica e com mestrado em automação e controle. Possui 23 anos de experiência na área de educação profissional, tendo atuado na qualificação técnica e em faculdades de engenharia e de tecnologia. Atualmente, desempenha a função de coordenador de atividades técnicas na escola do Senai da Fila Leopoldina e é responsável por vários programas de formação profissional. Como primeira participante e palestrante desta mesa com o tema Novos Desafios frente à RDC 330, convido a tela a senhora Francis Lee Moreira Cardoso, do Grupo Fleury. Francis Lee Moreira Cardoso é Coordenadora de Engenharia Clínica no Grupo Fleury, graduada em Sistemas Biomédicos pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Possui especialização em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade de Sorocaba, atuando há mais de 11 anos na área de engenharia clínica, com ênfase em controle de qualidade, calibração, manutenção preventiva e processos. Atualmente, é Coordenadora Corporativa de Engenharia Clínica no Grupo Fleury. Como segundo participante e palestrante com o tema NBR IEC 62353, Segurança Elétrica, Conceitos de Aplicação e Utilização, convido a tela o senhor Alexandre Hermini. Alexandre é Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica Biomédica na Unicamp. É Assessor de Equipamentos Hospitalares do Hospital da Mulher. Professor Doutor José Aristodemo Pinotti. É Professor do Módulo de Instalações Elétricas Hospitalares do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Clínica na Unicamp. É Professor do Módulo de Instrumentação Biomédica do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Clínica do Instituto Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. É Coordenador do Grupo de Trabalho GT10 Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E é Expert Member do MT40 da IEC, representando o Brasil no Grupo de Trabalho em Instalações Elétricas Hospitalares da Comissão Eletrotécnica Internacional. Como terceiro participante e palestrante da mesa com o tema A Importância do Ambiente de Ensino Virtual 3D na Qualificação Profissional Convido a tela ao senhor Vinícius Martins Dias Batista, docente do SENAI de São Paulo. Vinícius é docente do SENAI, coordenador do CST em Radiologia, é docente convidado na pós-graduação na FM do ABC, Mestre em Educação pela PUC e Tecnólogo em Radiologia. Faço a palavra agora ao moderador da mesa. Desculpa, boa tarde pessoal. Acho que nós esquecemos da apresentação do Sérgio Camei. Isso. Por favor, Patrícia, apresente ao Sérgio, por gentileza. Sim, finalizando, desculpem, a composição desta mesa, com o quarto participante e palestrante com o tema A Utilização de Simuladores 3D para o Ensino de Manutenção, eu convido a tela o senhor Sérgio Camei. Ele é do Suporte Técnico de Ressonância Magnética da GE Healthcare. Sérgio é do Suporte Técnico de Ressonância Magnética para a América Latina. É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Judas Tadeu e possui MBA Executivo em Marketing de Serviços pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atua há 25 anos como Engenheiro de Serviços na área de Diagnóstico por Imagem na GE, na General Elétrica. E últimos 19 anos focado na modalidade de Ressonância Magnética. Agora sim, passo a palavra ao moderador da mesa. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente queria agradecer a Renesp pela oportunidade de estarmos juntos e agradecer a cada um dos panelistas, convidados, dos colegas aqui que fizeram um trabalho com muito carinho, com muito empenho. Queria deixar já o meu agradecimento a vocês diante de todas as outras atividades que vocês atualmente desempenham. Então, ainda ter um tempo para poder se preparar a isso com todo esse empenho, todo carinho, é digno de todo o nosso agradecimento. Agradecer aos empregadores e vocês, ao Senai, inclusive do qual faço parte, por permitir o professor Vinícius aqui, ao Fleury, por permitir a Francis Lee, a GE Health pelo Sérgio e o Hospital da Mulher pelo professor Alexandre Hermini aqui. Quero estender esse nosso agradecimento a essas empresas que estão colaborando conosco, permitindo que possamos desenvolver esse evento. Bom, a gente vai tratar hoje no tema Educação Continuada, Educação Continuada na área da Metrologia. Só para sintetizar, teremos esse tema dividido em dois grandes objetos de conhecimento. Primeiro, na parte de legislação, tratando da RDC 330, que traz substituição de portaria importante no campo da radiologia, assim como a norma de segurança elétrica, a IEC 62353, na qual o professor Alexandre Hermini é um grande especialista há muito tempo e vai falar conosco. E uma outra parte, que é a parte da simulação 3D, onde o professor Vinícius, com a sua especialidade em educação, e em especial também educação profissional aqui no SENAI, vai tratar um pouco desse embasamento educacional que motiva a presença dessa tecnologia 3D dentro do ensino profissionalizante. E o Sérgio Kamei, que já tem experiências bastante significativas, bastante positivas, trabalhando na capacitação de engenheiros de campo da AGE. Então, eu vou pedir a todos que nos ouvem, que enviem suas perguntas ao nosso ícone IKEA, o ícone de perguntas e respostas. E já vou deixar os colegas panelistas aqui, aqueles que estão aguardando a sua vez, ou que já apresentaram, que fiquem à vontade na consulta ao QIA, já irem respondendo. E depois nós trazemos as nossas discussões. Cada um terá um tempo de 20 minutos para proferir a sua palestra, o seu conteúdo. E aí, ao final, nós fazemos um bate-papo sobre tudo aquilo que foi discutido. Ok? Então, nós vamos começar aqui com o tema 1, Novos desafios frente à RDC 330, a qual eu convido agora e dou a palavra para a engenheira Francisely Moreira Cardoso, coordenadora de engenharia do Grupo Fleury. Francisely, muito obrigado. A palavra é sua agora. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Por gentileza, se vocês estiverem vendo a minha apresentação. Já? Sim. Obrigada. Entrando já no tema da portaria 330, no setor de radiologia, um dos nossos grandes desafios é a garantia da qualidade do diagnóstico com a máxima proteção e segurança. Principalmente porque a gente fala de uma radiação ionizante e trabalhar com essa energia demanda muita atenção no que tange à segurança. Então, nesse contexto, a portaria 453, ela foi publicada em 98 e teve um importante papel nessa data, desde então. Porque até aí a gente não tinha nenhuma regulamentação que trouxesse as diretrizes básicas de proteção radiológica, limite de dose. Porém, há algum tempo essa portaria já estava defasada. Então, tiveram algumas consultas públicas pela necessidade de atualização dessa regulamentação. E aí, em dezembro de 2019, foi publicada a portaria 330, revogando então a portaria 453. Além de contemplar os sistemas digitais, que até então a portaria 453 ela falava das tecnologias analógicas, ela trouxe a teleradiologia parâmetros de qualidade da imagem, por isso que então explica a inclusão da ressonância magnética e do ultrassom em instruções normativas, diferente da resolução da portaria 453, que era só de radiação ionizante. Então, esse é um grande diferencial contemplar essas duas tecnologias também. Opa, passou meio rápido. Desde a publicação, tiveram algumas importantes alterações. Então, teve uma alteração de data, postergou a data do tempo limite das adequações, falando de ultrassom e ressonância magnética. Então, a data inicial era dezembro do ano passado e passou para dezembro desse ano. Teve a RDC 430, que altera alguns itens da 330. E a partir de 1 de julho, dia 1º desse mês, as instruções normativas também tiveram algumas modificações. Esse é um ponto interessante da 330, porque diferente da portaria 453, que trazia tudo num documento só, as instruções normativas, elas vieram separadas como forma de facilitar as mudanças. como a tecnologia nela muda constantemente. Essas alterações foram até de unidades de medidas que estavam errôneas nas que foram publicadas inicialmente, nas primeiras instruções normativas. Então, trazer isso como instruções apartadas da resolução geral traz uma facilidade na hora da gente precisar fazer alguma modificação. e isso facilita, porque a gente teve mais de 20 anos para conseguir atualizar a portaria inicial. O que ela traz de diferente, de mais diferente, que tem bastante coisa, é que ela tem três principais pontos. Antes a gente tinha um memorial destritivo só, com toda a documentação que deveria ser apresentada, e a gente divide em três principais programas. Eles se conectam, eles não andam sozinhos, mas eles trazem alguns pontos importantes. A RDC, por si só, ela não traz tudo que todas as instituições devem fazer. Ela traz o básico, ela traz o que você precisa fazer no mínimo. E aí, esses programas, quando a gente fala de PGQ, a gente está falando do gerenciamento da tecnologia no geral. Então, teve atualmente uma atualização da RDC 2, que é de gerenciamento de tecnologias médicas, que foi a RDC 509. Então, traz todos os critérios de instalação, de transporte, de rastreadibilidade. Fala de insumos também, da utilização desses equipamentos, ciclo de melhorias, gerenciamento de risco, que é esse primeiro ponto do programa de garantia de qualidade. O segundo ponto de educação permanente, o que ele traz? Havia já na portaria 453 aquele treinamento de proteção radiológica anual que todos deveriam fazer. No que tange a RDC 330, ela engloba toda a equipe envolvida. Então, é desde quem está atendendo na ponta da instituição até quem está executando o exame, lavando o exame. Lógico, cada um dentro da sua atividade, mas que esse treinamento de educação permanente, educação continuada, ele tem que englobar todos os colaboradores envolvidos. E ele também é um agente norteador. Então, ele fala que precisamos atender do ponto de vista de norma, rotina, protocolo de segurança. E, além disso, ter como medir se aquele treinamento está sendo eficiente, né? Então, ele pode ser através de avaliação, questionário. Então, qual é a eficácia desse treinamento? Então, a portaria traz isso também, que não é só o treinamento, e sim o quanto ele está sendo aderente. E o terceiro ponto, que é o plano de proteção radiológica. Ele é aplicável aos serviços de radiação ionizante. É um assunto extenso, multidisciplinar. Ele depende de uma série de ações do ponto de vista de tecnologia, de fabricação, de infraestrutura, protocolo, níveis de dose, o quanto eu consigo controlar essa dose através de um supervisor de proteção radiológica. Então, esse é o terceiro ponto que ela traz. Como ela é muito extensa, o que eu trouxe aqui foi um pouquinho do nosso case de implantação, né? Como que foi dentro do grupo Fleury. Pensando um pouquinho no nosso contexto de várias marcas, de várias marcas de serviço, né? De unidade, de várias marcas de tipo de equipamento, idade da tecnologia. Então, o que a gente teve que fazer internamente? Deixa eu ver a minha caneta. Pensamos primeiro na adequação dos testes. Então, do que a gente já tem de equipamento médico, o que a gente já tem de pela 453 e o que a gente precisa modificar? Como dentro do grupo a gente tem algumas certificações, a gente já trabalhava com certificações internacionais, o que que aportaria? O que que a RDC 330 traz que hoje a gente não faz? Foi um dos primeiros pontos que a gente pensou na adequação. O segundo ponto é pensando nesses testes de constância e qualidade que a gente ainda não tem, né? Então, a gente já... O Fleury é pioneiro no controle de qualidade. A gente já faz há mais de 10 anos. Em 2010, a gente começou de ultrassom, mesmo ele não sendo regulamentado, porém em algumas marcas. Então, aí a dificuldade era expandir para a totalidade do grupo, para todos os equipamentos que a gente tem. E pensando na ressonância, que eu acho que é o nosso maior desafio, é que tem a questão de infraestrutura também. Então, além do teste de constância, que é novo, que a gente não fazia ainda, a gente implementar as mudanças estruturais que eram necessárias. Aqui é uma breve linha do tempo que eu vou passar bem rápido, que eu vou explanar algumas nos próximos slides. Então, a gente criou o primeiro grupo interdisciplinar, engenharia clínica, processo de CD, enfermagem, segurança ocupacional, para a aplicação dessas instruções. Vamos entender o que tem de diferente aqui. Segundo ponto, o que a gente não tem? A gente já faz alguns testes, o que a gente precisa mudar? Como a gente vai mudar isso implementando, muitas vezes, na rotina diária? Que é isso que a portaria traz também. Antes, os testes estavam muito bons físicos médicos, que vinham aos nossos equipamentos, faziam as visitas e os testes de constância, as avaliações, mais foram inseridos muitos testes semanais. Piloto desses testes que hoje a gente não fazia, como que a gente vai trabalhar com isso? A análise de infraestrutura um a um, porque vai depender de cada layout. Homologação de detector de metais, a gente tinha uma identificação ali com o imã, mas não tinha um procedimento de identificação, de detecção. A implementação de um comitê de gerenciamento de riscos em radiologia. Então, existia já o comitê de proteção radiológica, que não era obrigatório para instituições de centro de diagnóstico e sim para hospitais, mesmo assim, a gente já tinha, mas não com esse peso de gerenciamento do risco, incluindo ressonância magnética e ultrassonografia, pensando em processos, em riscos no diagnóstico mesmo. Padronização de treinamento, avaliação contínua e protocolo de melhoria, adequação das infraestruturas que a gente mapeou anteriormente, a realização dos novos testes de constâncias em si e a estruturação dos documentos. Então, como que eu vou trazer, por exemplo, uma ressonância que eu tenho vários fornecedores que prestam serviços e vão gerar os documentos necessários para uma vigilância, para uma fiscalização. Então, isso é importante também. Então, o primeiro ponto foi a análise do que a gente já tinha de teste. Isso foi feito junto com os nossos físicos médicos, foi a partir de um parecer. Então, a gente entrou em contato com cada um deles, o que a gente precisa do ponto de vista de vocês adequar e comparado com a nossa análise, com a nossa visualização interna. Então, a gente percebeu que testes semanais de tomografia, por exemplo, a gente não fazia avaliado por um físico na ponta. Como que a gente ia fazer isso de forma padrão para os nossos tomógrafos que estão espalhados no Brasil, que são físicos médicos que atuam em cada regional. Em cada regional, às vezes, não é o mesmo, né? Como que a gente faz isso junto com a nossa equipe interna? Então, a gente implementou um processo dentro do nosso sistema de gestão com todas as medidas que eram necessárias, de acordo com a instrução normativa de tomografia, fez um treinamento com a equipe técnica da ponta, então é o biomédico, é o tecnólogo que executa o exame, ele foi treinado e isso também traz essa visão de doses, de educação para quem está executando o exame, ele coloca as medidas no sistema e gera um formulário que vai direto para o físico médico. Ele recebe, então, essas medidas, analisa semanalmente, a gente consegue intervir no equipamento caso esteja alguma medida fora e eram os serviços que a gente acabava fazendo semestral. Então, trouxe essa, até um olhar mais preditivo para os testes de qualidade e aí, no final do mês, é gerado um relatório de tudo isso que a gente fez durante as semanas, né? Caso não haja nenhuma intercorrência, não para, mas aí a gente não precisa esperar o teste de constância de qualidade do físico. E é um trabalho também multidisciplinar, engenharia clínica, os físicos, processos de centro diagnóstico, que é quem determina os protocolos junto à equipe médica, tecnólogos e biomédicos que atuam na ponta e o nosso sistema de gestão. Esse segundo ponto que a gente trouxe foi a validação técnica. O que que acontece, né? Quando tem uma nova legislação, um novo serviço. a gente precisa procurar parceiros, fornecedores que prestem esse serviço dentro do grupo espalhado aí em território nacional. E aí também a gente precisa de uma validação técnica desse serviço. Então, do ponto de vista de supply chain, né? De compras. A documentação, a questão de certificado, que tipo de padrão ele está usando, se esse padrão, esse conjunto de phantoms tem rastreabilidade, se além da rastreabilidade, quantos conjuntos de phantom aquele fornecedor tem para me atender? Eu estou falando de um parque enorme de ultrassom, então será que ele tem capacidade de atender o meu parque ao longo do ano, já que esse teste é anual e é de aceitação também? Né? Então eu preciso fazer uma validação desse fornecedor. Então o que que a gente pensou? Do ponto de vista de documentação e homologação, tá ok? Tá ok. E aí do ponto de vista da técnica para executar, né? Da capacitação desse fornecedor. Então vou dar um exemplo do ultrassom. A gente pegou um conjunto de ultrassom com transdutores que a gente sabia o resultado, né? De níveis de restrição, com a equipe clínica a gente já tinha todo o resultado daquele teste de constância para aquele ultrassom. Aí a gente fez com o mesmo conjunto de ultrassom para todos os fornecedores que entrariam na concorrência para prestar o serviço para nós. Então a gente colocou todos os pontos que eram importantes até da prestação de serviço. Se o tempo que ele pediu de bloqueio é ideal, pontualidade, tudo que a gente enxerga que depois na gestão desse fornecedor, na entrega de indicadores de qualidade eu vou conseguir trazer para a minha organização. Então além dos pontos técnicos, os pontos de perfis, enfim. E o que mais assim chamou a nossa atenção é que foram mais de 10, alguns não passaram no piloto. Então tinha lá um transdutor que ele estava com o cristal quebrado e não foi identificado ali no teste. Então foi muito importante para a gente esse teste, né? A gente fez, criou esses critérios de itens avaliados e a partir daí a gente conseguiu que é um exemplo, né? Depois de uma matriz que a gente gerou de quem foi aprovado, de quem foi declinado, observações sobre a conduta do fornecedor sobre a explicação da instrução normativa, o histórico que a gente tinha com esse fornecedor para considerar também porque nesse momento que a gente fala de qualidade o custo ele nunca pode se sobressair, né? Então é a capacidade técnica mesmo. O quão importante é o fornecedor se capacitar para atender demandas que antes a gente não tinha exigências, né? Então foi uma experiência muito, muito importante para nós. Falando um pouquinho da adequação da ressonância que a gente enxerga como um grande desafio, a gente, agora na instrução normativa 98, né? Após a mudança, ela que teve mais processos pensando nessa adequação. desde a infraestrutura até o teste de constância. Quando a gente enxerga essa IDC, a gente vê alterações de arquitetura, alterações de interferência eletromagnética, exaustão de gases criogênicos, tubo quente, acústica. Então como que a gente trabalha tudo isso e entrega um final com uma documentação que atenda tudo que a norma traz? dos primeiros pontos foi a análise de cada layout. Onde a gente tem ressonância magnética e como que a gente vai fazer o zoneamento que faz parte da arquitetura também. Então para cada um teve uma análise. Onde a zona 1 que é a área livre, circulação? Então essa aqui a gente vai ter que colocar a placa de zona 1, né? Não tem interferência elétrica de campo magnético, livre de influência de campo magnético. Zona 2, que já é uma área controlada, é onde a gente vai fazer a investigação de metais, é onde a gente vai passar o detector de metais para entender se aquele cliente, aquele paciente está rápido à realização do exame. Zona 3, aqui a área restrita, né? Não posso entrar sem autorização, geralmente a sala de espera é bem próxima ali da ressonância, algum quarto de repouso bem próximo da ressonância, né? Então, alto campo magnético. E a zona 4 em si, que é onde está a ressonância magnética, somente pessoas autorizadas, né? O cliente, o paciente que vai fazer o exame, proibido o acesso sem investigação de metais. Então esse foi um trabalho que a gente teve que fazer para cada um dos nossos layouts e fazer o zoneamento com placas, esse zoneamento pela RDC, ele precisa ser visual. Então a gente mandou confeccionar essas placas, colocamos nas zonas para identificar as áreas da ressonância. Pensando nos processos, a gente passou por um processo de homologação do detector de metais. Então a gente viu que tinha de tecnologia disponível no mercado até então, isso foi feito no ano passado, essa homologação. a gente testou o portal. Para nós, nas nossas instalações, ele não foi muito eficiente porque tem a questão de maca, cadeira de roda, emergência, interferência com alguns drywalls. Então para a gente, por enquanto, na tecnologia que a gente avaliou, o portal, e não tem tanto sensibilidade, né? Principalmente para implantes pequenos, internos, enfim. E o que a gente homologou, por enquanto, foi o detector portátil, que depende de um processo, ele é humano dependente, então além de implantar, eu tenho que desenhar um novo fluxo, quem que vai fazer isso, em que momento ali do zoneamento isso vai ser feito. Então tem toda uma nova determinação de processo. E a gente viu umas tecnologias que estão chegando também no país, uma italiana que é uma régua que parece muito interessante, a gente ainda vai testar, mas por enquanto o que a gente homologou foi o detector portátil. E os testes de constância, que seria o último ponto, né? A avaliação do físico, quais são os resultados, os testes que são solicitados anualmente para cada ressonância. pensando um pouco agora nos comitês de educação permanente, a gente fez um regulamento multidisciplinar também, com uma equipe médica, com várias pessoas, vários médicos especialistas para cada tipo de modalidade, então um médico especialista em tomografia, em raio-x, em ressonância magnética, engenharia clínica, quem é o supervisor de proteção radiológica, segurança do trabalho, esqueci de comentar, por exemplo, na ressonância, tiveram adequações de porta, né? Que a porta tem que abrir para fora. Então, quando eu falo dessa adequação importantíssima da porta, eu não preciso só considerar que eu tenho que trocar, né? Fazer uma manutenção. Mas tem a RDC 50, qual é o tamanho do corredor que pode? Pensando em segurança, em rota de fuga, então é um trabalho muito minucioso, ele precisa de várias áreas em conjunto para que você faça uma adequação e não interfira em mais nada, né? Que continue com a segurança necessária, enfim. E aí, nesse comitê, ele não visa só, né? No nosso caso, só para radiação ionizante, ele visa gerenciamento de riscos gerais, quando a gente fala de radiologia. por isso que ele é tão robusto e precisa de tantas pessoas. Então, a gente faz alguns encontros bimestrais, isso se não tiver nenhuma reunião extraordinária, né? Com alguns temas pré-determinados e de forma a gente sempre pensar em padrão, educação continuada e padrão. Então, o que acontece aqui em São Paulo, como que a gente divide essa informação com o Sul, com o Nordeste, como a gente traz a visão de um para o todo. E também, pensando nos cursos e treinamentos, de forma de dividir como todos também, a gente tem um sistema de treinamento em uma universidade corporativa, né? Que é um aplicativo e nesse aplicativo a gente coloca vários tipos de treinamento, né? Pensando em todos os colaboradores. Então, aqui está o exemplo de um, que é a prevenção de acidentes em ressonância magnética. e aí tem vários, é uma trilha, uma jornada, dependendo de cada cargo. E aqui trazendo um rápido resumo, né? Que é a RDC super complexa, a gente trouxe um pouquinho da nossa experiência de implantação, mas a RDC, ela traz um programa de garantia de qualidade importante, uma cultura de proteção radiológica, então não é só um documento que eu tenho que seguir alguns passos, é o que eu sempre estou fazendo para melhorar a questão da dose, né? A cultura de segurança e segurança do paciente, segurança de resultado de exame, confiabilidade, qualidade, o gerenciamento da tecnologia em si, então anda muito próximo da RDC 509, o gerenciamento dos riscos através dos comitês e dos cases, como que eu estudo o que acontece e trago isso para um patamar de treinamento, o gerenciamento dos processos, então sempre estar revisitando os processos, os protocolos, a implementação ela precisa ser contínua, né? Então eu vou revisitar se aquilo que eu implementei ainda está válido, se eu posso melhorar aquele processo junto com a equipe clínica, e no geral ela traz uma cultura de treinamento de pessoas, que tudo isso só é capaz através, só é possível através do treinamento das pessoas, né? Trouxe uma frase aqui, acredito que a educação é a base de toda transformação do mundo, essa RDC ela está muito ligada a isso, muito ao treinamento, treinamento contínuo, capacitação de todos para chegar no melhor resultado e garantir a segurança dentro da radiologia, dentro das nossas unidades. Obrigada. Parabéns, Francise Lee, brilhante apresentação, muito obrigado, um conteúdo muito, muito rico, né? Caracterizando sempre a boa qualidade das participações aí, sua, representando, assim como o Fleury como um todo, no evento do Método Saúde, tá? Imagina, nós é que agradecemos, vemos aí a RDC 330, um escopo de amplitude muito mais, muito mais abrangente, né? Com responsabilidades de gestão, né? Ou seja, uma mudança bastante radical em frente à própria portaria, muito bom para a gente aprender isso, excelente. Bom, dando continuidade, continuidade aqui à nossa mesa, tá? Quero só, antes disso, chamar a atenção, já temos perguntas no nosso Perguntas e Respostas, Francise Lee, fique à vontade para ler, se quiser ir respondendo, pode ir respondendo para ir esquentando o debate, tá? E, dando continuidade, nós vamos chamar o professor Alexandre Hermini para o tema NBR e EC 62353, segurança elétrica, conceitos de aplicação e utilização ou não, né? No ambiente de, no ambiente hospitalar, enfim. Professor Alexandre, a palavra é sua, bom trabalho. Obrigado, boa tarde, João, agradeço pela oportunidade, agradeço, parabéns, a remessa pelo evento, né? o professor Celso Caramelo, tá? Eu acho que é, já está a nossa, nosso tempo aqui, né? Para que a gente possa se controlar e, na verdade, é fazer uma apresentação, você tentar ser bastante breve para que tenhamos espaços de discussões, tá? Então, gostaria de já iniciar nossa conversa. já se está compartilhada a tela, se o João poderia me fazer a gentileza? Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, então acho que dentro deste modo, nós discutimos a questão da segurança elétrica pela IAC 62353 e é uma abordagem que vai ser um pouco mais ampla do que o simples fato da segurança elétrica, essa é a razão que vem a minha conversa e até fazer um pequeno comentário que vai bem enquanto que é o meu primeiro slide, eu acho que educação continuada é um pleonasmo de abundante, porque a educação, ela é intrinsecamente continuada, porque a necessidade de saber, ela é extremamente dinâmica, né? Então, acho que até é engraçado nós falarmos em termos de continuada, porque ela nunca pode parar. Então, assim como eu brinco com vocês num termo que não existe aterramento, o pessoal gosta muito de falar aterramento, aterramento, existe a instalação elétrica e um componente primordial é o aterramento, as pessoas querem olhar ali isoladamente. Assim como a gente não pode falar de inspeção, de ensaio, de desempenho, de segurança elétrica, na verdade a gente tem que falar de gestão de tecnologia e saúde, certo? E os procedimentos dos protocolos de ensaios, certo? São essenciais para a gestão, então a gente tem que olhar não isso como uma questão isolada, totalmente solta, tem que fazer parte de um contexto. Então, e por que se faz esse processo? Porque a gente tem que buscar o nosso foco, que é o paciente. Então, a engenharia aplica um foco no paciente e isso é a nossa batalha dos últimos 15 anos. Então, focamos segurança, o desempenho e uma questão fundamental que é a confiabilidade, tanto pelo aspecto efetivo, quanto pelo psicológico, ou seja, o nosso usuário, nosso profissional médico, enfermeiro, titulapeuta, eles devem realmente ter confiabilidade no nosso equipamento para que eles possam desenvolver a sua atividade com nível de estresse reduzido, que já é intrínseco o nível de estresse que eles passam em suas atividades. Então, essa questão é que também as pessoas enxergam esse processo, esse ato de se inspecionar e às vezes até utilizando a terminologia do calibrar como se fosse uma máquina que tem que atingir parâmetros. Número X passa, X mais um não passa. Quando, na verdade, nós temos que entender a aplicação clínica ou aprendi muito na parte jurídica o uso pretendido. Então, se eu entender o que vai ser feito com aquela tecnologia, fica um pouco complicado eu simplesmente botar um carinho de aprovado conforme ou reprovado não conforme. Então, para isso, a gente tem que entender que existem questões de bases normativas tanto para procedimentos, para produtos, existem regulamentações com forças de força legal e a gente tem momentos bem identificados para isso que seriam questões do pós-mercado, do pré-mercado, quer dizer, antes do produto entrar na comercialização e depois que ele é incorporado dentro das instituições de saúde brasileiras. E para isso nós discutimos a partir de certificações de produtos, de ensaios. Nós temos referências evidenciadas regulamentadoras Anvisa, normas ABNT, nós temos referências que são estrangeiras, certo? A gente tem o próprio cuidado internacional, elas são estrangeiras, como o ECR, o Emergency Care Research Institute, que é uma agência não governamental que nos Estados Unidos atua como uma referência. Todas as pessoas que atuam aqui na engenharia clínica têm bastante contato com essa instituição, certo? Funções agora no COVID, nós passamos por momentos interessantes na necessidade, até um dos funcionamentos preparados da França, sobre qual é o critério que você usa para dizer conforme ou não conforme, aprovado ou não aprovado. Então isso é uma questão importante e dentro da parte de ventilação, o MHRA do Reino Unido estabeleceu parâmetros bastante interessantes como quesitos para avaliação e para critérios desses equipamentos de ventilação. Então, como a gente pode pensar que no pré-mercado nós temos questões regulatórias fortes da RDC-185 e da certificação de produto pela RDC-27, todas as suas atualizações, mas a base é da RDC-27 e no pós-mercado a RDC-2 toda a base e agora com a RDC-9 também versando sobre o tema nós vamos discutir o que é a obrigatoriedade da gestão e normas como a 15-943 e a 62-353 e falaremos brevemente em cada um desses pontos para que a gente possa entender nesse contexto. E por que eu estou trazendo a questão do registro do produto, que é uma questão compulsória com base em uma lei federal e na sequência nós temos resoluções que dispõem sobre a certificação compulsória do produto, ou seja, o produto tem que atender a quesitos normativos claramente estabelecidos, então isso daí deu uma mudança significativa que na verdade iniciou-se em 1999 com a portaria 444 e de lá todas as evoluções até que termos aqui a RDC 27 de 2011 e com algumas atualizações da 423 de 2020. Também nas questões do pós-mercado, RDC 2, RDC também foi o que iniciou todo esse trabalho que fizemos em 2010 e também uma norma para trazer as diretrizes de um programa. Então as RDCs são compulsórias e na sequência nós precisamos ter alguma coisa que normalize, que dê uma equalizada no processo, é um pouco polêmico se compulsório ou não, acho que isso para mim coincidentemente dei esta aula no sábado e conversando com as pessoas, eu acho que visto existir uma norma, para mim ela é compulsória, por quê? Ao segui-la eu tenho subsídios para poder argumentar qualquer intercorrência que eu possa ter dentro do meu processo, eu tenho base, eu não fiz aquilo porque eu achei que era interessante, tem uma base normativa. Então, para mim não cabe se legalmente é compulsório ou não, ela só tem que valer porque ela me dá subsídios. Isso vai acontecer também com a 6.2353, objeto dessa nossa conversa, que trata dos ensaios recorrentes e pós-reparo do equipamento de tratamento médico. Então, nessa questão, um marco muito importante, como disse a vocês, é que eu vinculei a obtenção do registro, que é algo compulsório, se eu comercializar eu estou com uma comifação sanitária, então eu tenho que registrar o produto. Só que para registrar o aumento, eu preciso que o equipamento está presente conformidade com a série de normas da ABNT NBRC 60601 e agora alguns da 80601, que trata-se dessa série de segurança básica de desempenho essencial. Então, quando a gente vai falar nessas relações aqui, todos os equipamentos, tanto para os equipamentos básicos, quanto os específicos, porque eu quis colocar somente esse slide, porque nós temos questões de segurança elétrica que são gerais a qualquer equipamento. Então, para poder ser um pouco mais prático, então, quando eu vou dizer questão geral, eu vou discutir uma segurança de um choque no gabinete, uma corrente de fuga excessiva para o terra, que me faz o desarme dos meus dispositivos, certo? Então, nesses aspectos, a gente precisa se atentar bastante. E as normas específicas que vão tratar de correntes de fugas, por exemplo, que existem em radiofrequência no bisturi elétrico, tem que ser tratado de uma norma específica para o bisturi elétrico, então, eu tenho que me atentar à norma geral e às normas particulares de cada tipo de equipamento. Então, nessas questões de tornar compulsório a gestão, começando no PRDC 20, agora, a 15943, me diz o seguinte, do que se fazer, o que a gente precisa fazer? Qual que é a razão que eu estava colocando isso? É que mesmo dentro dessa base da 15943, que na verdade só diz o que sempre fazemos, que ela trata dos procedimentos para dimensionar, para especificar para adquirir? Nessa especificação, eu posso e acho interessante você já estabelecer qual é o seu critério normativo que você quer que o seu equipamento atenda. Ah, mas já tem na RDC 185 remetido à RDC 27. Tudo bem, às vezes você pode ser um pouco mais redundante, porém, você pode tornar mais claro o que você precisa. Aquisição do produto, adequar a infraestrutura, a Francis Lee falou bastante desse aspecto, quer dizer, falando dos equipamentos ancorados. Pessoal, o recebimento é um quesito importante. Como é que eu recebo? A pessoa me entrega uma caixa, eu falo, não, tudo bem, pode subir. Não de modo algum. Existem, e a própria MET 253, eu vou abordar com vocês, que ela trata disso, que seriam os critérios de aceitação, os ensaios de recebimento para ter critério de aceitação. A instalação, o treinamento, muito bem abordado por ela, certo? E na área da intervenção técnica, procedimentos para preventiva, preditiva, corretiva, a inspeção e os ensaios que realizaremos os nossos equipamentos. E aqui, a MET 253 é o foco que ela vai ter, certo? E a desativação, que inclusive um dos quesitos que se trata de desativação é quando o equipamento não atende mais os quesitos de segurança e desempenho essencial que você precisa e é irreversível essa condição por N fatores, certo? Até um end of life ou porque os custos são inviáveis. Então, é importante eu ter esses critérios bem definidos para que eu possa tomar uma decisão de desativar um produto com base em algo que seja sustentável. Isso vai ser um prejuízo para a minha instituição propriamente para as novas tecnologias que ela vai ter incorporada. Então, uma coisa que nós fizemos, aí a gente quer dar mais da antiga, na ausência de questões mais objetivas, nós acabávamos trabalhando com os ensaios no hospital com base na 60601. Só que essas normas dessa série da 60601 são elaboradas para fabricantes, para os ensaios, para a certificação e liberação do produto. Isso foi um problema até que em 2018 nós conseguimos a publicação no Brasil da 62353 que vai basear em todos esses quesitos da 60601, elaborar critérios que possam ser mais execuíveis para o equipamento eletromédico. Nesse ensaio recorrente são aquelas questões periódicas que nós fazemos nos equipamentos. E o que eu acho fundamental para mim é essa questão aqui que nós tivemos. O ensaio após reparo. Ou seja, eu faço uma intervenção no equipamento, eu não posso liberá-lo. Por quê? A menos que essa intervenção seja extremamente simples não afeta nenhuma parte crítica dele. Então, aonde se aplica esta norma? Antes da entrada em serviço, durante manutenção e inspeção de ensaios, após os reparos nos nossos ensaios recorrentes. Então, essas áreas todas, a 62353, trata para que nós possamos realizar isso. Então, essa volta na primeira conversa que eu tive com vocês, isso é extremamente dinâmico nas tecnologias e pelos próprios quesitos que nós temos. algum pequeno problema aqui de software porque ele travou a minha aqui, desculpe, travou o meu no sistema, desculpe, ele travou a passagem aqui. Tenta compartilhar de novo que nós perdemos sua tela, Alexandre. Exatamente, ela desapareceu aqui do ponto, se eu me peço desculpas, que ela... Tranquilo. É. Não sei por que razão, mas desapareceu e cortou. Está voltando já. Você está reiniciando o PowerPoint? Exatamente. Está aparecendo ou não? Ainda não. É. Ele voltou, ele dizia por quê? Do nada, ele estava avançando as telas, ele apagou isso, ele localizou, perfeito. Ótimo. Já está aqui agora. Ele não está mostrando, eu vou fazer algo aqui com a gente, porque ele não está me permitindo abrir o PowerPoint, embora eu esteja aqui. Fica... Voltou a tela, por favor, João? Voltou? Voltou, professor. Obrigado. Já fizemos a apresentação. Não foi com a... E detalhe, não foi... Ele não estava mais reconhecendo o PowerPoint aqui. Mas tudo bem, fazemos dessa maneira como ele está disponível também. Então, essa questão que nós temos de definição, quem é a organização responsável, tá? Isso é uma coisa muito definida pela RG353, certo? A questão da entrada de serviço, ou seja, a primeira utilização do equipamento, tá? Então, é o momento onde eu aplico, ou seja, a hora que chega no meu hospital, eu tenho que realizar esse ensaio, certo? E a questão do valor de referência. Isso até é uma pergunta que eu havia deixado com a minha confiança de serviço. Para mim, esse é o grande problema nosso. Estabelecer quais são os quesitos que nós usamos para dizer isto é assim ou não. Para isso, nós vamos remeter a 6601 e os outros processos, ok? Então... desculpe interromper, só coloca em tela cheia, por favor. Ah, desculpe, então... Eu só voltarei aqui. Vou voltar. Ele não está... É que, na verdade, vou ter que desligar aqui para restabelecer. Certo? Screen tela... Agora voltou? Perfeito. Ah, desculpe. Então, tanto que a manutenção... Isso aqui eu acho uma coisa bastante interessante, que ele conversa no termo de serviço. Quer dizer, todos os meios de manutenção, certo? Para restabelecer o equipamento de acordo com os exercícios do fabricante. Ou seja, ela vai além do aspecto dessa nossa manutenção. E aqui entra o aspecto da inspeção. Todos os meios para verificação do estado atual. Isso aqui é uma primeira etapa. Ela não é algo mensurável, algo metrológico. Já o ensaio, sim, algo que entra com metrologia, com a calibração, a rastreabilidade das minhas ferramentas de testes. Certo? E o caso, o que é o reparo? O que eu faço para restabelecer a condição normal se for funcional? Então, essas questões que a gente deve também expandir, por quê? A gente sempre olha essas normas para o hospital. Acha que apenas ela vai ter hospital. E, na verdade, a própria engenharia clínica, que falamos bastante, ela transcende a questão do hospital. ela vai se permear com o fabricante. Temos aqui o fabricante, certo? E que está fortemente voltado com a engenharia clínica. Então, os ensaios da MEDAX, vocês podem ser usados para os ensaios finais realizados para a obtenção da acreditação do nosso produto. Então, após os reparos, eu devo aplicar ensaios para que esse meu equipamento consiga corresponder. de uma maneira bastante breve pelo nosso tempo, eu gostaria de apenas mostrar para vocês um case que teve bastante enfoque agora na pandemia, com os nossos ventiladores. Inicialmente, um problema que eu queria comentar com vocês é caracterizar o ventilador. As pessoas, às vezes, saem testando o equipamento e não os caracterizam. Então, um ventilador para cuidados críticos, nós estamos ali nos quais 60601 e 80601-212. Então, tem que entender que norma eu vou usar. Se for de transporte em emergência, é 60601 quando elétrico e também NMR ISO 106513. Então, eu tenho que entender a norma que eu vou usar para aplicar, porque a M2653 não consegue dar valor para tudo. Ela vai remeter que você realize ensaios de funcionalidade, de funcionamento, mas você tem que saber que normas você vai aplicar. Nesse caso, no protocolo com inspeção visual, segurança elétrica e segurança no caso de desempenho. Então, eu tenho meu ventilador mecânico, meu ensaio de segurança elétrica. As medições, uma diferença que é significativa, que parece bobeira, mas eu preciso entender bem isso. Caso contrário, o equipamento é programado para 606, 600 mil, ele vai dar uma pane. O equipamento, para a certificação de um produto novo, se sai de tipo, eu exijo, por exemplo, que a resistência elétrica do condutor de aterramento seja inferior a 0,1. Chegou a estourar o meu tempo, mas eu tenho que avançar rapidamente. Então, eu tenho que, no caso da M2653, ele admite 0,3 ohms. Por quê? Um desgaste pode degradar, mas não a nível de comprometer a segurança. Então, eu tenho que, esse pequeno detalhe da M2653 vai me detalhar, mudar, caso contrário, eu pego o relatório pronto, reprove o equipamento, mando para o fabricante, ele é levável para mim e a gente nos entende. Então, algumas atenções de segurança elétrica, onde eu vou trabalhar, neste caso, apenas com as comestras de fuga para gabinete, visto que as partes aplicadas não terão contato elétrico. Então, não é aplicável aqui. As questões de segurança e desempenho do meu equipamento, em conformidade com o tipo de produto que eu vou trabalhar, certo? Relatar o resultado desses ensaios, certo? E aí, nós temos toda uma sequência de dados a compor o meu relatório, e um exemplo que temos aqui de um documento que já elaboramos para o Ministério da Saúde a ser publicado e disponibilizado gratuitamente a toda a sociedade, onde nós temos os nossos relatórios de ensaio, todos os nossos parâmetros descritos, as condições de alarme e segurança, os aspectos de segurança elétrica já estabelecidos dos critérios da MED-2353, as correntes de fuga admissíveis para TOC e corrente de fuga para terra. Isso está tudo descrito dentro de um protocolo. Relatórios de desempenho, certo? Com diferenças e variabilidades. E aí, nós teremos os nossos ensaios de desempenho, também conectando o nosso equipamento a um analisador. Isso pode ser automático, eu poderia elaborar esse protocolo, mas, eu vou ser sincero, não vai ser viável. E aí, alguns resultados que já obtivemos nas condições de teste com o ventilador. E o relatório final estabelecendo que teremos uma captação de dois minutos aqui para o nosso relatório. Certo? Foi só uma mostra breve, certo? Agradeço, desculpe aí da intercorrência, não sei o que o computador aqui se desentendeu, mas, agradeço e vamos aguardar um espaço para poder discutir todos os quesitos que temos aí dos nossos equipamentos e da aplicação da norma à garantia da segurança do paciente. Muito obrigado, João. Eu que agradeço ao professor Alexandre Hermini pelo tema, muito importante. Depois, ao final das outras duas palestras, nós vamos levantar alguns questionamentos aqui, que o tema é muito bom. Parabéns, perfeito, pela apresentação. Obrigado. Vamos lá, dando continuidade aqui, eu vou chamar o professor Vinícius para falar do tema 3, que é a importância do ambiente de ensino virtual 3D na qualificação profissional. Por favor, professor Vinícius, o microfone é seu. Muito obrigado. Bom, quero agradecer o convite mais uma vez, mais um ano participando, saudações aos colegas, também já vou me dirigir logo à apresentação para a gente aproveitar melhor o tempo. Só um minutinho aqui para eu carregar. está no modo apresentação, professor João, por favor? Ok. Sim, pode prosseguir. Muito obrigado. bom, falar de... Nós temos aqui dois momentos, né? Um momento que eu não pretendo teorizar tanto, haja visto que o assunto ele pede um embasamento teórico, né? Por conta do ponto de vista da educação, e nós temos aqui um momento também de tecnologia, observando o momento social que nós estamos e o caminho que estamos percorrendo para uma sociedade tecnocrata. então nós não podemos em nenhum momento separar as duas situações e os dois momentos. Então, eu vou tentar dentro do tempo disponível aproveitar para trazer um pouquinho de cada momento para a gente poder entender, para a gente poder amarrar o assunto e de fato observar a palavra-chave do título que é a importância. Bom, eu vou usar aqui o método socrático que é transformar uma afirmação em uma pergunta. Quando nós transformamos a afirmativa em uma pergunta, ela nos dá um caminho de reflexão. Então, qual seria a importância do ambiente de ensino virtual 3D na qualificação profissional? Nesse momento, eu trago uma reflexão para que a gente faça juntos no caminho que nós percorremos até aqui. Nós estamos em 2021 tratando de um assunto importante, mas que ele não deu início agora. Nós, de uma certa forma, estamos tratando algo que dentro de um espaço-tempo está no inconsciente coletivo. Então, eu gostaria de fazer um resgate antes de iniciar sobre duas pessoas importantes. Uma delas, Alan Turing, e outra é um professor idiano, Sugata Mitra. Então, vamos guardar esses dois nomes que eles têm participações importantes. A gente tem outros nomes também que merecem serem citados, mas eu vou fazer um recorte nesses dois até para poder contextualizar. Então, no quesito importância, eu quero trazer um documento nacional para que a gente faça uma observação. Então, nós temos a BNCC, que é a nossa base nacional comum curricular, e ela trouxe para nós, além de outras normativas, dez competências gerais. Dessas dez competências, a número cinco é a que trata da cultura digital. É onde está ancorado o que nós iremos falar hoje. Entretanto, a cultura digital, é óbvio, eu poderia ter feito um recorte e demonstrado somente a cultura digital, mas a intenção dela é ser transversal. o grande problema que nós temos nas competências é que cada um lança um olhar específico para cada uma delas e acaba separando. Não, essas competências, apesar do assunto hoje ser cultura digital, ser um ambiente tridimensional, elas são transversais. Bom, então nós temos como objetivo geral, fiz um recorte, primeiro, uso crítico e responsável das tecnologias. Esse é um ponto extremamente importante, é o que de fato nós temos como intencionalidade, intencionalidade formativa e pedagógica, mas que ainda é um grande desafio. Um outro ponto é que ela seja de fato um conhecimento transversal. Então veja, nós temos ali o número um, conhecimento, o número dois, pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, que é a base, seja uma comunicação oral, escrita, mediada por tecnologia, que é o que nós vivenciamos hoje, a cultura digital, o trabalho e o projeto de vida, a argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Veja bem, eu acho muito interessante a questão da cultura digital pelo ponto de vista que, mais uma vez, nós estamos vivenciando um momento que já foi escrito na década de 30, na década de 40, por vários pensadores. Então, se a gente resgatar Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, nós já tínhamos lá um descritivo do que nós estamos vivenciando hoje. Se a gente for pegar o Marshall McLuhan, ele já, ele descreveu na década de 30, entre 30 e 40, o vilarejo global, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, essa comunicação mediada pela tecnologia, onde ele cunhou um termo que dizia o meio é a mensagem. Ou seja, nós temos ao longo da história indicativos que, se fossem observados, nós não teríamos a dificuldade que nós temos hoje em dar a importância devida ao que a gente tem de recurso hoje. Depois, vem a questão do desenvolvimento de habilidades, o próprio uso da tecnologia, dos recursos, a linguagem. Nós temos os nativos digitais, que na realidade não são nativos digitais. Quando observamos a etimologia da palavra nativo, simplesmente ela significa nascido. E não que isso denomine o domínio de uma certa tecnologia. Isso, de uma certa maneira, foi estruturado de que nativo digital é o mesmo que o domínio da tecnologia daquele que nasceu naquele período. E não. Então, nós temos aqui, dentro dessa base nacional comum curricular, um destaque para a cultura digital que reforça a importância da pergunta inicial do que nós vamos tratar hoje, mas que não significa que há um domínio. Então, perceba, existe uma importância que pode ser observada de vários pontos de vistas diferentes, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista regimentar, do ponto de vista social. Então, só para deixar claro o quão complexo, e não é tão simples assim, você definir a importância do 3D no ensino. É óbvio que sim, tem uma importância, mas a gente vai abordar de vários pontos diferentes. Bom, além da BNCC, nosso documento nacional, o Fórum Econômico Mundial, que não é de hoje, já tem vários anos que ele aponta essa necessidade, veja bem, ele veio gradativamente a cada ano mostrando as habilidades necessárias para o século XXI. Então, essas habilidades, elas se modificam ao longo do tempo, mas elas não, elas não se separam. Então, por exemplo, entra um item, quando sai esse item, ele está ancorado em outro. Então, a questão da tecnologia, ela nunca está saindo das listas do Fórum Econômico Mundial do Trabalho. Então, olha, é um dado preocupante. Então, ele coloca aqui, 50% da força de trabalho vai precisar de algum nível de requalificação nos próximos cinco anos. ou seja, novas habilidades vão entrar no radar das empresas. Então, constantemente, nós estamos observando o Fórum Econômico Mundial dar a dica do que a gente precisa observar. Dentro dessa 50%, desse 50% da força de trabalho, a cultura digital consta entre os primeiros itens. Então, é algo que precisa ser observado. Essa requalificação, lógico que nós não estamos tratando somente da questão digital. Tem outros itens ali a serem observados, como, por exemplo, a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, as soft skills. A questão da inteligência emocional, hoje, voltou com uma força muito grande nas 10 competências gerais da BNCC. Então, lá atrás, nós tínhamos um foco muito grande na hard skill e hoje, a soft skill, ela tem voltado com uma força gigantesca. Então, a gente precisa observar que não é somente a questão digital. Mas, vamos lá. Aí, eu entro naquele ponto do inconsciente coletivo. O primeiro deles é o Alan Turing. Então, nós temos aqui o pai do algoritmo matemático, já que nós vamos falar de ambiente 3D. Veja bem, nós estamos espantados com a inteligência artificial, com os ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, nós temos ambientes, nós temos espaços, nós temos ambientes tridimensionais, nós temos a questão da realidade aumentada, que tem também ocupado o ambiente tridimensional e muitas vezes acaba causando uma certa duplicidade de entendimento. Mas, veja, em 1950, Alan Turing já publicava na revista Mind o teste de Turing. E hoje, nós estamos impressionados com a inteligência artificial ocupando espaços de trabalho, ocupando a área da educação. Percebe o inconsciente coletivo como ele gera um impacto na educação e no critério de importância, na classificação de importância do ambiente? Então, não era para que a gente tivesse esse impacto hoje, porque em 1950, não só ele, como outros estudiosos da computação já estavam trabalhando na questão da inteligência artificial, desses recursos de algoritmo para que a gente pudesse usar na educação. Então, o teste de Turing, bem rapidamente, para quem ainda não conhece, ele estava tentando aqui, com esse exemplo que eu coloquei ao lado, validar um sistema de inteligência artificial. Então, na parte de baixo tem o ser humano e você percebe que o ser humano e o computador do lado de cima eles também estão isolados. No que consistia esse teste? esse cidadão fazia uma questão, era enviado lá para cima e obtinha a resposta. Se ele não conseguisse identificar se a resposta foi de um ser humano ou se foi de um computador, estava ali inicialmente validado um sistema de inteligência artificial. E ele conseguiu muitas vezes confundir a pessoa que emitia a questão. Então, ali atrás, hoje existe muito questionamento quanto a esse teste, mas ele ainda é utilizado até hoje. Então, 1950. Um outro ponto que eu trago para a questão do inconsciente coletivo é a questão da sedução com as tecnologias. Então, hoje nós estamos muito impressionados com os ambientes virtuais de aprendizagem 3D, com a realidade aumentada, com um smartwatch, com uma TV de tela plana, com esse modelo que nós estamos aqui trabalhando hoje para fazer esse evento, quando em 1962 nós tínhamos o desenho dos Jetsons. E o que nós tínhamos lá como exemplo de tecnologia de educação? Nós tínhamos chamada pelo smartwatch, nós tínhamos a TV de tela plana, nós já tínhamos empregada robô, nós já tínhamos um carro voador, a esposa do personagem principal, ela fazia aula de spinning pela TV de tela plana em 1962. Então, lá atrás nós já tínhamos esse indício que já estava demonstrando para nós a importância desse sistema 3D, dessa tecnologia para a educação. e hoje nós estamos aqui em 2021 nesse evento tratando dessa importância. Então, isso ao longo do tempo já foi demonstrado. Se a gente tivesse observado o impacto seria menor hoje. Bom, aqui eu trago o professor Sugata Mitra, uma figura muito importante que eu acabei conhecendo no mestrado em educação. Veja bem, esse professor é um professor indiano, ele realizou um projeto nas periferias da Índia em 1999 e aqui ele começa a trazer para nós um outro critério de importância dos recursos tecnológicos para a educação. Então, o projeto dele se chamava o buraco no muro. Simples assim. Como consistiu, como aconteceu esse projeto? Foi feito um buraco no muro e colocado um computador. Veja bem, não houve nenhum preparo prévio, não houve nenhuma nada combinado com a comunidade, simplesmente fez o buraco, colocou o computador ali, colocou o recurso, o mouse e o teclado do outro lado e foram embora. depois de seis meses ele retornou à comunidade para poder observar o comportamento e como estava a população em relação ao computador que foi colocado ali. É óbvio que isso foi monitorado à distância, foi observado através de recursos de software, o comportamento e o desenvolvimento dos usuários. A grande questão é o que esse professor defende? Ele defende a escola na nuvem, que seria o uso da tecnologia para a educação e sobretudo ele defende muito a questão da aprendizagem autônoma. Ou seja, se você tem um recurso, um ambiente de aprendizagem e você libera isso como recurso de aprendizagem, o próprio ser humano já tem de forma inata a capacidade de aprender sozinho. A gente ouve muito falar sobre o ser humano autodidacto. Então nós já temos ao longo da história essa característica. E ele comprovou isso depois de seis meses as crianças que estavam utilizando, não só as crianças, adultos também utilizaram, mas o foco era da criança. Eles aprenderam a navegar na internet, eles aprenderam o básico da língua inglesa e estavam reclamando da obsolescência do software e do equipamento. Então eles aprenderam sozinhos e ensinaram uns aos outros. Então esse projeto ele ganhou uma notoriedade muito grande. E o professor Sugata Mitra ainda continua com esse desenvolvimento da escola da nuvem. Isso mostra para nós que a importância da tecnocracia, a importância da tecnologia, ela não precisa ser validada mais. A gente não está em busca de validação. Hoje nós estamos em busca de um melhor aproveitamento. Recurso disponível não significa o aproveitamento desse recurso e não significa a garantia de aprendizagem. Então ele é muito questionado até hoje, assim como todas as teorias, como todas as metodologias de educação, elas são questionadas e devem ser questionadas porque elas melhorem, porque a gente faça uma reflexão. Mas foi comprovado aqui. A nossa busca hoje em 2021 é por um aprofundamento para que a gente consiga otimizar esses recursos que nós temos disponíveis. Então desde Alantur em 1950, professor Sugata Mitra, agora em 99, a situação pandêmica, que nós fomos obrigados a migrar para esse ambiente, a dar mais atenção. Nós evoluímos 10 anos em um ano de pandemia, quando na realidade o ensino à distância, os recursos digitais, eles já estavam disponíveis. Nós só não fazíamos um uso com uma frequência igual a gente faz hoje. Bom, destacando essas duas figuras, vamos lá bem rapidamente, o que é a realidade virtual? Aqui eu não pretendo, de maneira conceitual, explicar para vocês, mas destacar um ponto importante. Então, tecnologia que faz uso de vídeos e grafismos em 3D. Qual é a intenção? Simulação de ambiente real. Nós temos a questão da práxis pedagógica, então, nós temos um momento teórico e um momento prático. E esse ambiente de realidade virtual, ele nos permite colocar em prática, com maior segurança, com um número maior de repetição, o que você teorizou em sala. Então, é diferente, eu vou falar da minha área de formação. Para eu colocar um aluno dentro do ambiente hospitalar, para fazer um estágio na área da radiologia, nós temos a questão da proteção radiológica. E com a realidade virtual, eu consigo com maior segurança, não deixando de salientar, não deixando de dar a importância devida ao ambiente de proteção radiológica, aos cuidados, à prática relacionada à proteção radiológica. Um outro ponto importante é que o usuário estende a percepção dos seus cinco sentidos. e aqui eu sempre lembro do Howard Gardner, o pai das inteligências múltiplas. Então, eu consigo, através dessa teoria de Gardner, mais essa possibilidade de estender essa percepção dos cinco sentidos, ter um aproveitamento mais direcionado no ambiente virtual. Então, veja, mais uma vez aqui, reforçando essa questão de um aproveitamento consciente da tecnologia. Então, um ambiente virtual não garante nada. Então, eu preciso, de uma certa maneira, ter aquela intenção que eu pretendo. O ambiente está aqui, mas o que eu pretendo com ele? E, por último, que é o que eu acho de extrema importância, no ambiente de realidade virtual, eu consigo os três princípios básicos, que é a imersão, que é a interação e que é o envolvimento. Veja, é muito importante salientar que o ambiente virtual não é uma ferramenta de substituição do ambiente real. é um complemento. Infelizmente, muitas vezes, a gente tem o ato de ser substitutivo. Não, são complementos. É um complemento importante, que ele permite para nós imersão, interação e envolvimento. Trabalhando os cinco sentidos dos alunos, valorizando inteligências múltiplas e simulando um ambiente real. Eu consigo colocar em prática aquilo que teorizei em sala neste ambiente. para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos que nós temos hoje disponíveis para poder trabalhar. Para quem veio do ambiente, eu vim do ambiente hospitalar. Fiquei praticamente dez anos dentro de uma tomografia, de uma hemodinâmica, passei pelo centro cirúrgico e passei pelo raio-x. O tecnólogo em radiologia acaba passando por esses ambientes. Então, na minha prática profissional dentro do ambiente hospitalar, eu confesso que eu nunca imaginei ter o recurso que nós temos hoje, iguais a esse que nós estamos aqui visualizando na tela, como ferramenta de educação. Então, testando essas ferramentas, quem conhece o ambiente hospitalar, eu fiquei muito satisfeito com a possibilidade da aproximação da realidade por um ambiente virtual. Tanto aqui na tomografia, os vídeos são longos, então eu fiz os recortes, eu consigo simular, e eu vou sintetizar aqui os três momentos, eu consigo simular desde a recepção do meu paciente, a anamnese, o posicionamento, a dose que eu vou escolher de radiação, a captação da imagem, o processamento dessa imagem para entrega ao médico e a finalização do exame. É realmente impressionante o que a gente tem disponível hoje de ambiente 3D para poder simular. Então, em nenhum dos três aqui, e nós temos outros, fica a desejar o que a gente faz na realidade. Então, é diferente, você colocar um aluno aqui, que nunca fez um exame de tomografia, ele vai ficar realmente satisfeito, porque é sedutor. Mas um profissional que já enfrentou um plantão, que já pegou um plantão do início ao fim, recebendo todo quanto é tipo de exame, eu realmente fiquei impressionado com o que a gente tem disponível. então, se você observar nesse primeiro aqui de tomografia, nesse primeiro exemplo, eu consigo trabalhar a bomba de infusão de contraste. Quanto eu vou injetar, em quanto tempo, é realmente impressionante. Aqui, eu estou simulando um exame de abdômen, de tórax e abdômen, eu consigo fazer com contraste, eu consigo fazer sem contraste, eu consigo fazer um recorte da fase renal, da fase excretora. Aqui no raio-x, eu consigo, se você colocar, por exemplo, quando a gente vai calcular o KV e o MAS, para ter uma imagem de qualidade, se eu colocar ali um KV exagerado, ele produz para mim uma imagem real de um exagero de KV. Eu vou literalmente queimar o filme. O KV é a força de penetração do feixe, muito KV, vai sair uma imagem satisfatória? Não vai sair. Na realidade, não vai sair. E aqui na simulação, também não sai. Então, não tem como você questionar de alguma maneira, ah não, aqui ele não se aproximou, se aproxima, se aproxima e se aproxima bastante. Além deles, eu trouxe aqui, como exemplo, alguns simuladores que nós temos no SENAI. Então, eu tenho desde empilhadeira, para quem faz o curso de empilhadeira, aqui no exemplo do meio, uma colheitadeira, e aqui no outro, no canto superior direito, uma plataforma que você consegue simular vários exercícios. então, o ambiente realmente se aproxima muito da realidade. Bom, finalizando, essa notícia é bem recente, eu comentei lá no início, os nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Esse é um desafio que nós temos, que é a questão dos nossos jovens. Eu sempre costumo entregar a minha idade, quando eu falo sobre esse assunto, que eu buscava a informação e estudava pela Barça. Nós migramos daquela época analógica para esse momento digital. Então, os nativos digitais, por essa estrutura construída socialmente, sempre imaginamos que eles teriam facilidade para trabalhar nesse ambiente digital, e não é isso que a gente tem observado. Confunde-se muito navegar numa rede social com buscar conhecimento, se informar, até mesmo a reportagem é um pouco mais complexa, porque ela nos traz pontos que os alunos não conseguem identificar o que é realidade de fake news. Há já visto uma pesquisa que saiu em 2019 e o Brasil ficou em último lugar, um dos últimos lugares, sobre percepção de realidade. O brasileiro tem dificuldade. Então, aqui, a gente já percebe isso como um grande desafio. Quais são esses desafios? De uma maneira bem breve, o primeiro deles é o letramento digital. Nós estamos considerando que todo mundo, a sociedade, de uma forma geral, está letrada digitalmente e não está. Isso precisa ser considerado e isso nós não observamos lá na BNCC. A BNCC é bem recente nessas 10 competências gerais, tratando lá no número 5 da cultura digital, mas nós não consideramos o letramento digital. Nós temos um problema ainda de analfabetismo funcional e agora a gente tem outro, o analfabeto digital. Isso é uma realidade, não é uma crítica, é um fato que a gente precisa observar. É um grande desafio. Então, nós temos o letramento digital, posterior a isso, a gente precisa desenvolver a destreza digital, que é ter a capacidade de trabalhar nesse ambiente. Letrado digitalmente, você vai ter uma facilidade para trabalhar. aqui para compartilhar um slide no ambiente 3D para entender aquilo que você precisa executar dentro daquele ambiente. Então, esses são os dois grandes desafios, observados e preconizados pelo próprio Fórum Econômico Mundial. Se você observar lá, dar uma agulgada, como eu digo para os alunos, você vai observar que eles trazem esses dois pontos, letramento digital e a destreza digital como um grande desafio, para que a gente possa aproveitar melhor o ambiente 3D no ensino e valorizar ainda mais a importância que ele já carrega. E aqui uma lista bem pequena das competências, das habilidades para o futuro e mais uma vez a cultura digital ela está aqui. Além de outras habilidades preconizadas que a gente não vai ter tempo para falar, mas eu gostaria de destacar que essa é uma imagem bem recente e a cultura digital mais uma vez. É algo que, queira ou não, é uma realidade que você não pode fugir. Ela está aqui, o ambiente é digital e a gente precisa se apropriar desses conhecimentos para aproveitar melhor e se instruir melhor dentro desse período que a gente vive hoje. Ok? Bom, agradeço a todos, desculpe pela brevidade, passei aqui quatro minutinhos. Professor João, colegas, muito obrigado à sua disposição. agradeço, Vinícius, obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação, tá? Então, nós vamos, vou seguir agora com o Sérgio Camei e no final a gente comenta um pouco, faz uma discussão breve aqui para que nós possamos fechar o nosso trabalho dentro do tempo disponível. Sérgio, por favor, seja bem-vindo, o microfone é seu. Já conseguem ver minha tela, né? Beleza. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Primeiramente, fazer um agradecimento à RMSP, ao Senai, ao professor João que fez o convite aí para a gente e falar um pouco do como a GE tem usado os simuladores 3D nos seus treinamentos. Então, aqui só um uma foto de como os centros de treinamento estão distribuídos, os centros de treinamento da GE estão distribuídos no mundo. Então, nós temos centros de treinamento aqui nos Estados Unidos, três na Europa, um na China e um aqui no Brasil e esse centro de treinamento de treinamento no Brasil está no Senai, uma parceria que a GE fez com o Senai já há anos para fazer alguns treinamentos. Aqui é uma foto de como estão distribuídos os simuladores no mundo. então, nós temos três centros nos Estados Unidos, três na Europa, três na Ásia e dois aqui na América Latina, um está no Panamá e outro aqui no Brasil no Senai. Então, no Senai nós temos quatro simuladores e a gente faz os treinamentos com os nossos clientes engenheiros lá no Senai. aqui falando um pouco do simulador em si, o nosso simulador a gente chama de STS, que significa Service Training Simulator, é uma tecnologia que usa o modelo 3D realista, que é o mesmo utilizado na indústria de aviação, na indústria militar, que tem equipamentos tão sensíveis quanto os que a gente tem na área da saúde. E a gente tem três modalidades de simulador, é o que a gente chama de STS Workstation, que é um simulador que tem um monitor grande de 55 polegadas, third screen, esse aqui é o que a gente tem no Senai, o modelo mobile, que é o software do simulador que é instalado no computador do próprio aluno e a gente consegue fazer as atividades no seu próprio computador e o STS Mixed Reality que está em desenvolvimento que é utilizaria a realidade virtual. Então, isso aqui em breve a gente deve estar usando. E aqui é como funciona o simulador. Então, falando aqui do STS Workstation, que é o que utiliza o monitor de 55 polegadas third screen, ele pode ser usado tanto no centro de treinamento da GE como no ambiente do cliente. Então, nós poderíamos movimentar o simulador para o cliente e os treinamentos são realizados no próprio cliente. E aí sempre é feita toda a parte teórica de funcionamento do equipamento, os procedimentos de manutenção e em seguida são feitas realizadas as atividades no simulador que o aluno acabou de aprender na teoria. Eu gostaria só de compartilhar um vídeo aqui, esse vídeo é um ambiente de treinamento, um treinamento que foi realizado num CT, de um CT na Universidade de Duke, no hospital da Universidade de Duke e mostra um pouco do ambiente da ressonance, do treinamento. In here we find various groups and they work on a lot of the equipment from incubators to patient monitoring fusion pumps. If you think about this in the way they're an auto mechanic, you kind of have all of these guys who know how to fix things but then they specialize further. My medical group oversees about 60,000 medical devices so they have a tremendous responsibility in terms of the volume of the equipment. Anytime we have a problem we don't want to be delaying patient care so it becomes a priority for anything on the imaging side to be brought back to service as quickly as possible. We're training on the VCT which is the model just prior to this which we still have about half of our fleet is in the VCT line. We're in the classroom today we see these are four monitors or student train stations. We had an opportunity to see this at the AME conference in Tampa Florida this year. I was really taken by their push towards technical training that we haven't seen from anybody else. For our simulation technology we leverage a 55 inch touch screen monitor and it really allows the individual to use their hands. The simulation has been used in the aviation industry and the military a lot of times it's used from a productivity standpoint or from a scarcity standpoint. One of the things that the simulator was able to do is I have three of my staff that's able to be trained simultaneously without having to get them all onto an airplane, put them up into a hotel. and enables us to bring a CT lab to a conference room. Once you go in on a one-to-one basis work with the simulation and practice and learn how to do the corrective maintenance and plan maintenance procedures and tasks. CT is a busy department and when they have folks that need to be diverted to other areas there's clear implication from patient satisfaction and patient safety all the way down to how the bills get paid. These may have interactive you can actually see the components and then you have a better understanding before you go to the facility. When we look at the young guys that we brought in they certainly have more beginning background than because we're not producing radiation or scanning a real patient two fingers swipe up in this environment I can't break it that's a thought that's kind of alleviated from my concerns this clearly puts itself into a category of interactive experience versus looking at something from a PowerPoint or trying to read it from a book and you did a great job there you all passed Duke's tendency is always on the cutting edge of the technology the technical engineering team is part of saving lives and making a difference So a gente vê no próprio vídeo então a gente vê quais são os benefícios que a gente tem com simulador inclusive o benefício para os nossos clientes que você tem um sistema móvel que você pode levar para qualquer local você possibilita treinar vários engenheiros ou técnicos ao mesmo tempo imagina se você tivesse que deslocar três quatro pessoas no centro de treinamento os custos com viagem hospedagem então tem um benefício grande para a própria companhia ou para o cliente o simulador te permite trazer equipamentos de grande porte para a sala de aula você imagina trazer uma ressonância que o magneto pesa 5 toneladas você está trazendo isso para a sala de aula o simulador também tem a possibilidade de você fazer tarefas de uma forma organizada guiada aqui no próprio vídeo a gente viu que no caso do CT risco zero de radiação ionizante a gente sabe que o raio-x emite radiação ionizante com o simulador a gente está zerando esse tipo de risco a gente viu também no simulador que você consegue abrir várias partes do equipamento você consegue ver melhor as partes internas isso permite que o aluno tenha um entendimento melhor da tarefa e que se sinta mais seguro até para realizar a tarefa no equipamento real outra coisa muito importante do ponto de vista do cliente é que ele não precisa disponibilizar o equipamento para fazer o treinamento então ele está não precisa parar para que o aluno realize a parte prática e aí por fim o simulador permite que o aluno cometa quantos erros ele quiser que ele não vai danificar o equipamento então eu acho que tem benefícios muito grandes na utilização do simulador é óbvio o Vinícius falou que ele não elimina a parte do engenheiro do técnico botar a mão efetivamente na máquina mesmo porque o simulador ele não tem todas as tarefas possíveis de um equipamento e aí é só uma consideração em relação a tomada de decisão em se utilizar ou não um simulador então a gente sempre tem que considerar se o equipamento é de grande porte de menor porte se ele é se é um equipamento que tem um risco maior ou menor de segurança se você tem muitas tarefas básicas ou mais complexas então você imagina um ultrassom um equipamento de pequeno porte talvez não faça sentido você criar um software de simulação para o ultrassom porque o ultrassom eu consigo movimentar ele muito fácil de um site para o outro a questão do público alto também se o quanto de engenheiros técnicos vão ser atingidos com aquele simulador senão não vai fazer sentido você investir num simulador definição de que treinamentos você deve utilizar o simulador então dentro por exemplo da modalidade que eu trabalho que é a ressonância magnética nós temos seis modelos de ressonância será que faz sentido eu criar um simulador para os seis então talvez criar o simulador para aquele que tenha maior impacto que cubra uma base instalada maior e aí por último cuidado com a questão da tecnologia tanto dos equipamentos médicos quanto dos simuladores porque a tecnologia a gente sabe que evolui muito rápido e às vezes a gente criar um simulador para um equipamento específico a gente pode perder isso muito rápido então isso são ponderações e aí como o simulador o STS nos ajudou na pandemia então o que aconteceu em meados do ano passado todos aqueles sete centros de treinamentos eles fecharam a gente parou de fazer treinamento presencial e aí a gente teve que se adaptar e uma forma da gente se adaptar foi justamente fazer um uso maior do simulador então toda parte de teoria ela foi dada pelo Teams de forma remota e esse e durante esse treinamento a gente utilizou o simulador para fazer algumas tarefas então o aluno ele assistia um vídeo de uma determinada tarefa e logo ele executava a tarefa no simulador então a gente o simulador o mobile ele possibilitou que a gente instalasse os simuladores no computador de cada um e dessa forma os alunos conseguiam realizar as tarefas de forma individual e aí o instrutor durante o treinamento remoto ia ajudando de forma individual cada um dos alunos e após todo esse treinamento teórico e com simulador a gente implementou uma que a gente chama de observation checklist que é uma série é um checklist com uma série de atividades em que o aluno ele executava uma determinada tarefa em uma instalação ou uma manutenção preventiva monitorado por um engenheiro sem e com isso o aluno completando esse checklist ele era certificado no treinamento básico e aí fazendo só uma demonstração do nosso simulador eu fiz um vídeo aqui para tentar otimizar o tempo então deixa eu só abrir aqui então essa é uma demonstração do nosso simulador Olá pessoal a gente vai fazer aqui uma demonstração do simulador que a gente utiliza nos treinamentos básicos das modalidades de resumência magnética tomografia computadorizado vascular depois que nós nos mudamos no software essa aqui é a primeira tela com as tarefas como eu visto os treinamentos de ressonância eu vou explicar uma tarefa que a gente executa aqui no simulador para ressonância magnética bom aqui em tradicionância nós temos 27 tarefas e você pode realizar essas tarefas de uma forma guiada de um dos treinadores ou ser guiada ou uma forma sem nenhum tipo de guia ou orientação então vamos lá fazer uma tarefa simples para fazer essa etapa de equipamento então a gente vai usar a forma guiada aqui lá na tarefa 1 e vamos tarde aqui a gente já está dentro do índice de circulação então o que eu vou fazer aqui mexer de rotação de imagem que sempre vai ser tudo na tela do meu próprio computador que é touch e uma das primeiras coisas que a gente precisa ver sempre que a gente vai iniciar uma atividade é se para essa determinada atividade nós precisamos de alguma ferramenta ou de alguma peça então como a gente só vai criar o equipamento faz sentido ter nenhuma ferramenta ou parte eu fecho aqui a pasta de inventário e a segunda coisa é saber onde está se eu não conheço o palento é saber onde está o módulo ou a parte que eu necessito testar ou substituir e aí eu venho aqui do link do lado direito inferior onde está o mapa então aqui a flechinha azul é a posição onde eu estou localizado então estou dentro da sala do magnético e um ambiente de ressonância sempre entre a própria sala do magnético onde o paciente é posicionado e faz o exame a sala do operador que está mais à direita aqui no mapa e mais aqui acima que seria a área do lado direito aqui do magnético esta parede é a sala de equipamentos comunicatória eletrônica do equipamento então na forma guiada a gente sempre vai ter a indicação do ponto verde que é onde está localizado o modo de testar ou de instituir e também vai ter uma sequência de ações que a gente tem que executar para essa tarefa que a gente está realizando então eu vou usar duas coisas uma é a localização do modo e a outra é a sequência das tarefas das ações que eu preciso executar então a primeira coisa eu tenho que me deslocar até o ponto verde então eu uso a flechinha aqui azul que é onde eu estou aqui no ar eu preciso me deslocar até diante do ponto verde então eu clico aqui na na seta cinza que está diante do ponto verde e aí eu já já estou diante do gabinete onde está a parte que eu tenho que testar ou acionar para fazer o startup então aqui eu estou diante do gabinete eu vou fazer aqui um zoom um zoom aqui já estou vendo aqui melhor achar eu vou afundar aqui ali já estou diante do ponto verde que é onde eu vivo executando minha aproximação e aí eu tenho aqui os vins que são as dicas para consequências das ações então a primeira ação aqui ele me pede para resetar o circuit breaker no PDU movendo para a posição zero então eu venho aqui na chave e movo para zero movendo para zero a próxima ação que ele me pede é movimentar a chave a mesma chave para a posição 1 então eu venho aqui na chave e mudo para a posição 1 aproximação acionar o botão de emorreset verde no PDU então eu vejo que o botão do emorreset está aqui ele também está no esse aqui também aqui clico e a minha aproximação é ligar o computador no console então se a gente voltar para o mapa a gente vai ver que o nosso pontinho verde agora está lá no console lá na sala do operador então eu clico aqui nessa flechinha cinza que está lá diante do console do operador e aí ele já me movimenta para diante no console e aí o que eu preciso achar agora é o computador então eu diminuo o zoom aqui e já vi que o computador está aqui debaixo da mesa então eu tenho que já vi aqui no pontinho verde eu tenho que se eu botou de liga no computador para poder acionar eu preciso chegar bem próximo do do computador então aqui eu estou próximo eu venho aqui e clico no botão verde então ele ligou o computador e aí em aproximação ele pede para entrar com o user name como sdc e pressionar a venda então se a gente olhar para o mapa de novo o pontinho verde agora está lá o computador no meio aqui de novo para sete e cinza está diante do monitor e ele já me traz aqui para então isso é mais ou menos uma demonstração do simulador aqui tem mais alguns minutos só para não alongar muito aqui a apresentação mas é mais ou menos como funciona o simulador então assim basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês o simulador tem nos ajudado bastante principalmente durante a pandemia e se alguém de vocês tiver interesse em conhecer o simulador estão convidados a irem lá no cenário a gente vai ter prazer em demonstrar para vocês Sérgio muito obrigado Sérgio parabéns deixa eu deixar público aqui o Sérgio interrompeu porque eu também estou pressionando ele pelo tempo aqui mas ficou muito boa a apresentação queria te parabenizar também nós temos aqui agora são 15h53 temos alguns minutinhos eu vi que algumas perguntas foram direcionadas aqui no chat uma pergunta direcionada a Francis Lee para as clínicas de rádio diagnóstico hoje é obrigatório foi uma pergunta do Ditor Damas Ditor Damasceno e que imagino que esteja se referindo a RDC quanto a adequação RDC 430 Francis Lee você quer falar um pouco mais sobre sobre a resposta eu queria que você esclarecesse aqui a clínica secundária terciária para aqueles que nos ouvem são do ambiente acadêmico que possam ter dificuldade de entender isso por favor Olá vocês me ouvem? sim o que traz a RDC é que a partir da secundária e da terciária deve haver o comitê nas primárias que é aquele atendimento de médico da família aquele atendimento inicial que a gente não enxerga que tenha nenhuma especialidade nenhuma é uma clínica que já tenha uma ressonância endoscopia ela já é considerada um atendimento secundário nesse caso é necessário se for por exemplo só um ultrassom ainda alguns ultrassoms com especialidade de eco dependendo do tipo de atendimento ele vai ser considerado secundário também mas aí vai dependendo da complexidade de cada centro diagnóstico se é um pouquinho mais complexo se tem ecocardiograma de estresse endoscopia alguns atendimentos com anestesia ele já entra no atendimento de atenção secundária e sim eu preciso de um comitê de riscos ótimo obrigado Francis Lee o Hermine foi perguntado aqui sobre normas para ventilador de beira de leito que ele respondeu no chat IEC 60601 traço 1 80601 212 e de transporte a 60601 NBR ISO 10561 eu queria complementando essa pergunta o Hermine desculpa quando você falou no momento da sua apresentação sobre a questão de uma norma você falou da norma para equipamentos tinha uma norma que estabelecia diretrizes para ensaios eu vou fazer uma pergunta a gente tem pouco tempo mas eu queria que você falasse pouco a norma que é específica para ensaios ela estabelece diferenças do que diz respeito a tolerâncias metrológicas pós manutenção ou ela tem as mesmas exigências das normas de fabricação João essa é uma questão que ela não explicita ela só diz que você deve realizar ensaios de funcionamento para que você prove o seu quesito por isso que eu fiz aquele comentário você tem que entender qual é a necessidade do teu paciente então os critérios que você pode vou pegar um exemplo totalmente crítico que é a bomba de infusão então quando você pode se estabelecer certo quantos por cento 3, 5% 10% de erro na infusão certo é uma questão que você vai estabelecer de acordo com a aplicação eu vou administrar o que então por isso a primeira questão que você tem que fazer é entender para a tua aplicação para o teu paciente qual é o impacto que um desvio de 5% de 8% de 10% possa ter mas a priori você já parte da premissa do que as normas de fabricante estabelecem por exemplo no caso de ventiladores você vai se der a de leite você vai partir para 80 601 212 então o seu funcionamento você elabora o seu protocolo porém a norma de ensaio específico que é mais 2353 ela não estabelece os cristérios metrológicos nem quantitativos você deve buscar nas normas particulares dos seus equipamentos e com o uso de bom senso estabelecer o teu critério de aceitação ou no caso de reprovação ótimo obrigado Alexandre Vinícius você falou hoje da sua palestra agora uma perguntinha para você aqui quando você falou de letramento digital cultura digital você teve oportunidade no momento de pandemia como professor de viver o ensino remoto usando ou não simuladores e do ponto de vista da aptidão aos alunos a fazer uma migração instantânea necessária decorrente do momento de pandemia qual a experiência que você teve em relação aos jovens no qual você trabalha sobre a aptidão deles a enfrentar esse mundo do ensino remoto legal professor bom nós tivemos momentos diferentes momentos de preocupação e o bom de poder falar isso é que eu não posso generalizar porque também tive momentos impressionantes inclusive numa última turma recente fechando o semestre que é uma turma que foi semestre inteiro o trabalho foi remoto e mesmo assim nós construímos com simuladores com tecnologias inclusive efetuando jogos sensacionais eu tive surpresas muito boas então são momentos diferentes o bom é poder falar que eu não posso generalizar que são todos que é a sociedade que tem um problema tão crônico assim mas eu me impressionei muito com a capacidade de alguns jovens nessa questão de migrar rapidamente então por exemplo nós trabalhamos além dos simuladores a criação de jogos ou seja do próprio ambiente para que a gente jogasse digitalmente simulando a disciplina que estava sendo estudada então para dar um exemplo de como de como nós podemos avançar com boa vontade com força com garra para esse ambiente muitas vezes sem essa questão de domínio de determinadas tecnologias como por exemplo eu não sou da área de programação eu não faço jogos mas nós temos mecanismos hoje de educação que facilita a vida do professor que exatamente não tem essa aptidão não só o professor como também os alunos então nós conseguimos dentro da disciplina de anatomia que é a que nós trabalhamos esse semestre efetuar jogos esses jogos foram criados pelos alunos após uma aula teórica mediada pela tecnologia então nós tivemos grupos de alunos trabalhando de maneira conjunta sem ter contato com o professor Vinícius ainda e sem ter contato pessoalmente entre eles então tivemos bons momentos dos jogos efetuamos podcast efetuamos infográfico então houve um aproveitamento muito bom de uma parte então essa questão do letramento digital ela não se assemelha tanto a dificuldade do analfabetismo apesar de ser uma outra linguagem mas as surpresas foram boas teve muita coisa boa sim então não dá para generalizar que está tudo perdido foi um semestre proveitoso com essa turma então há esperança que bom graças a Deus Sérgio por último aqui finalizamos temos ainda mais uns dois minutinhos eu queria que você falasse um pouco sobre no aspecto do uso de simuladores 3D o que você pode explorar sobre aspectos metrológicos nas experiências de equipamentos dos quais vocês dispõem simuladores 3D para treinamentos de serviços pode falar um pouquinho para nós sobre isso por favor que tem algumas atividades que justamente para medir a homogeneidade de campo medir fazer testes de qualidade de imagem então justamente o simulador nos ajuda a fazer com que o aluno ele posicione o phantom ele entre lá no software e simule o teste e veja o resultado dos testes obviamente que uma simulação não são valores reais mas o procedimento incide como chegar no teste no resultado final a gente tem sim tanto para homogeneidade de campo testes de performance de qualidade de imagem então dentro do nosso simulador a gente tem algumas coisas que bom então é possível explorar aspectos da metrologia dentro desses com essa tecnologia bom gente estamos chegamos ao fim aqui né muito apertado teríamos várias perguntas e vários pontos de discussão aqui mas a gente tem que dar o espaço para seguir o evento quero agradecer novamente a todos vocês pelo desempenho aí e pelo empenho tivemos palestras muito brilhantes todos conteúdos excelentes muito obrigado pela dedicação de vocês tá e pela e finalizando o nosso painel aqui vou entregando a palavra para a nossa mestre de cerimônia Patrícia por favor Patrícia João antes da Patrícia entrar eu quero compartilhar com vocês muito obrigado professor eu sinto muito falta do aplauso da plateia participando já que vocês falaram tanto em 3D eu coloquei aqui um aplauso virtual pelo menos dar uma animada nessas palestras tão importantes e interessantes dos nossos colegas obrigado viu Alexandre obrigado Vinícius obrigado eu não estou vendo o peraí peraí que eu vou chegar lá Sérgio 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 e a Francilene muito obrigado a todos vocês a diretoria da Remesp agradece a importante participação de todos agora sim Patrícia você agradecemos a todos pela participação